Boa noite a todos e todas. Olá, meu nome é Gerard, atualmente estou como diretor na Sedufism, sou professor no Departamento de Estruturas e Constituição Civil do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria. Essa live, agradecidamente, já antecipadamente, agradecemos ao professor Paulo Afonso Burman pela disponibilidade, com a sua agenda atribulada, achou um espaço na sua agenda para falar sobre os impactos dos cortes orçamentares para o FSM em 2021. Então, agradeço ao reitor que disponibilizou o seu tempo para falar um pouco sobre essas questões que tanto impactam a nossa comunidade, a comunidade universitária, que foi surpreendida com essa LOA de 2021, com esse projeto de lei orçamentária de 2021, com uma projeção de corte de 18,2%. Esse corte, pelo que a gente está sabendo, vai atingir todas as áreas, desde o ensino básico, médio, profissionalizante e também superior, e pega de cheio as universidades e institutos federais, que já vêm com um orçamento estrangulado de 2020, agora com uma redução prevista para 2021, que pode levar com que a universidade não cumpra com seus compromissos e inviabilize o seu funcionamento. Algumas entidades vêm se manifestando, a Andifes, SBPC, o Andes, que fala a respeito desse corte orçamentário, a redução do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, CNPq, de 15%, a redução orçamentária também da CAPS, de 18%, sempre num cenário em que a gente, nesse momento, vivendo essa questão da pandemia, e uma previsão e uma necessidade de aumento nessas despesas para poder atender as necessidades da comunidade universitária como um todo. Então, esse corte orçamentário proposto pelo Ministério, ele, de certa maneira, afeta a ciência, a educação, no momento que o país mais precisa, né? Então, por isso a gente convidou o professor Paulo Burma para falar um pouco e comentar a respeito desses impactos orçamentários para 2021 e comentar um pouco sobre essa conjuntura de corte, de custeio e investimento no momento que a universidade mais precisa, né? Mais tem necessidade, né? Não podemos afirmar que a universidade não parou, ela continuou trabalhando, porque foram disponibilizados, né? Até em algumas lives a gente verifica que a universidade disponibilizou leitos de UTI, pesquisas foram desenvolvidas e trabalhadas na área do coronavírus, leitos disponíveis também. Então, a universidade como um todo vem fazendo seu papel e cada vez mais, cada vez mais se vê a importância da universidade como um todo. Então, professor Burma, agradeço novamente a sua participação nessa live, né? A sua, a sua, a sua, gostaríamos de ver a sua, o seu, que o senhor comentasse a respeito desses cortes orçamentários e como enfrentar esse momento de corte de custeio e investimento, o momento que a gente mais precisa, professor. Fique à vontade, professor. Olá, professor Girard, a toda a comunidade que nos acompanha, particularmente os associados da CEDUFISME, nós estamos diante de um cenário já muito bem descrito pelo professor Girard, né? Eu acho que é um cenário de extrema preocupação, processo que vem se agravando ano a ano, diante dos cortes sucessivos que o orçamento da educação vem sofrendo e, por consequência, a universidade vem sofrendo. Se nós formos lembrar do passado recente, ou não tão recente, mas também não tão distante, 2014, nós vamos reportar, quando nós chegamos em setembro de 2014, com o orçamento, toda a lua praticamente disponível, em setembro se processa um corte de 30, 32% no orçamento geral da universidade, exatamente no momento em que nós estávamos encaminhando todos os processos licitatórios, porque nós tínhamos acabado de assumir, organizando todo o processo de licitação, em exatamente naquele momento, um corte impiedoso, eu classificaria, em relação ao orçamento da instituição. Isso provocou um abalo profundo numa gestão que iniciava, com a promessa, depois de tantas manifestações e protestos, de que em março do ano seguinte seria esse orçamento recolocado à disposição da universidade. Isso, obviamente, passou março, passou abril e nunca foi realizada essa reposição orçamentária e em 2015, 16, 17, sucessivamente nós passamos tendo reduções no orçamento da instituição. Particularmente, naquele período, nós tínhamos a necessidade de implantação, estávamos implantando o campo de Cachoeira do Sul, saiu do zero, com uma promessa de 129 milhões de investimentos, um número X, 111 vagas de professores, 80 vagas de técnicos, mais os dois cursos de engenharia aqui na sede, engenharia aeroespacial e a engenharia a telecomunicações, são duas engenharias na sede, de alta relevância estratégica para o país, também com pactuação de professores de orçamento, o que efetivamente não se confirmou, que se tem hoje, nesses sete novos cursos criados em 2014, isso é resultado do esforço de toda a universidade, de toda a comunidade. O recurso descentralizado não chegou a 20% daquilo que havia sido proposto no orçamento global. Então, de fato, soma-se a isso um orçamento que vinha sendo, como disse, a cada ano vinha sendo tirado uma fatia. De tal sorte que nós estamos em 2020 com a capacidade de absorção desses cortes orçamentários, o aniversário foi obrigado a fazer reajustes nesse período, ajustes nos contratos, ajustes nas obras, enfim, nós temos um déficit muito grande no nosso parque de TI, que neste ano conseguimos melhorar um pouco, no ano passado, igualmente, mas ainda é insuficiente para a demanda que nós temos, especialmente nesse cenário agora em que os recursos de tecnologia de informação são muito necessários, não apenas em termos de infraestrutura, como em termos de disponibilidade de velocidade, de tráfego de dados. Então, tem todo um sistema que precisa ser otimizado para fazer frente a toda essa demanda que nós estamos tendo. mas tivemos nesse ano aquilo que tinha sido tratado como orçamento condicionado numa LOA, como disse, já reduzida de 2019 para 2020, ainda nós tivemos um condicionamento do orçamento que, felizmente, foi liberado no mês de maio e nós estamos desempenhando todo o montante previsto na LOA. Some-se a isso um esforço grande que a universidade fez num tempo recorde que foi disponibilizado pelo MEC logo no início da pandemia, foram três dias de apresentação de propostas para alcançarmos um recurso extra, a universidade conseguiu se habilitar para isso, recebemos um crédito de 12 milhões para investimento na área COVID exclusivamente e aí reside, professor e demais internautas que nos acompanham, a fala do professor Girard em relação a investimentos na área de equipamentos e móveis, mobiliário para a ampliação da CTI do Hospital Universitário. Um esforço conjunto do Ministério da Educação com a Universidade e Ibser, e nós conseguimos, então, alocar recursos nessa parte, mas conseguimos alocar recursos também que foram previstos lá em abril ainda, resultado de toda essa discussão que nós vimos trazendo desde janeiro, em janeiro, já em janeiro, quando começaram as primeiras notícias da pandemia, nós vimos nos mobilizando e conversando e discutindo com técnicos da área de saúde para fazer uma previsão daquilo que poderia acontecer ao longo de 2020. Infelizmente, as previsões se confirmaram e, de alguma forma, nós estávamos razoavelmente preparados e conseguimos, nesse tempo recorde, apresentar as propostas, inclusive, para a realização de exames e a realização de exames que nós estamos fazendo hoje, quase 15 mil exames que a universidade fez a partir do campo sede do campo de Palmeiras de Sois, tem sido fundamental para a manutenção ou para que nós não tenhamos alcançado os níveis críticos de contágio e de óbitos de Covid-19 em Santa Maria e na região. É observar que a região central do Estado, muito embora tenha registrado óbitos totalmente lamentáveis, tenha registrado contágios, pacientes graves, poderia ter sido mais grave. Infelizmente, não conseguimos agir de forma mais rápida e mais efetiva, mas, como disse, poderíamos estar num cenário bem mais complexo. Independente da gravidade com que nós estamos atravessando essa pandemia, nós lamentamos e lamentamos profundamente todas as perdas que tivemos nesse período. Então, nessa parte de exames, a universidade se mobilizou para a construção de respiradores que era e ainda se constitui numa grande demanda, projetos, nós temos três projetos de respiradores desenvolvidos na universidade, estão à disposição, pelo menos um deles está em uma fase bem adiantada com a indústria, que está ainda trabalhando na possibilidade de licenciamento junto à visa, na recuperação de respiradores, de aqueles respiradores que estavam encostados nas unidades de saúde da região, públicas ou privadas, por falta de manutenção. A universidade se mobilizou numa parceria do Centro de Tecnologia com o Colégio Técnico Industrial e oferece gratuitamente a manutenção, a recuperação desses respiradores. São números bastante significativos de apoio a esse processo, a produção de EPIs, tudo isso custeado com esse recurso que veio, Covid, e também custeado com doações que foram feitas dentro de um projeto que está registrado na fundação, para que nós possamos, de fato, dar fluxo às demandas dessa pandemia terrível que nós estamos vivendo. Então, é um esforço grande e o que nos surpreende, o que nos choca e choca com muita profundidade, um impacto altíssimo é o corte do orçamento na área da educação, na área da ciência e da tecnologia. lamentável sobre todos os aspectos, em meio a uma pandemia, uma coisa completamente surreal que está acontecendo, com a expectativa de que a pandemia passe em 2021. Ela até pode passar e nós torcemos para que ela passe. Todos nós desejamos que amanhã já não tenhamos mais, mas os números não dizem isso e se nós conseguirmos ter acesso à vacina no curto prazo, que eu reporto aí alguma coisa em torno de seis meses, ainda assim nós vamos ter que vamos precisar trabalhar com o estrago que a pandemia realizou ao longo de 2020. Então, não se pode conceber uma redução de orçamento num cenário como esse. É completamente surreal, como diz. Uma coisa, eu diria que até irresponsável, num cenário tão difícil para a população brasileira. As universidades têm se mostrado, as universidades brasileiras, as públicas têm se mostrado parceiras de toda hora para o enfrentamento, para as estratégias de enfrentamento da Covid-19. A nossa Universidade Federal de Santa Maria, como disse, está desenvolvendo um papel importantíssimo, estratégico, nesta região do Estado. e lógico que nós precisamos nos ressentir e todos nós estamos ressentidos, impactados e mobilizados para que o orçamento não seja aprovado desta forma no Congresso Nacional. Que haja, de fato, uma reversão desse cenário no Congresso Nacional. O ministro da Educação se mostrou contrariado com com esse corte, mas recebe o orçamento praticamente no dia em que recebe o orçamento do Ministério da Economia praticamente no dia em que assume o Ministério da Educação e o Ministério que vem com uma, já vinha com uma desagregação política importante, uma desarticulação política importante por conta do ministro que não deixou nenhuma saudade entre nós no passado recente. Então, de fato, nós estamos num momento muito complexo de muita preocupação que exige muita mobilização e unidade de todas as ações, de todas as instituições que se relacionam com a universidade de alguma forma. Eu me refiro, inclusive, ao próprio empresariado local e regional. O que significa 18,2% a menos no orçamento da nossa Universidade Federal de Santa Maria? São pelo menos 25 milhões a menos circulando nessa região se nós formos olhar apenas de forma pragmática pelo lado de números. Precisamos pensar também nos impactos que isso vai ser, os impactos que vão ser gerados no processo de educação, na formação, na possível redução do emprego, os impactos na demissão, os impactos sociais, os ajustes que vão ser necessários nos contratos que a universidade tem hoje, com empresas que prestam serviços para a universidade. Então, é um cenário complexo, professor Jirá, é um cenário difícil de se trabalhar, mas a universidade não se curva, a universidade não se dobra, ela está procurando os caminhos, porque tem na sua comunidade um apoio importantíssimo, uma leitura da gravidade do quadro, e as pessoas somam as suas forças, as suas energias para que nós possamos seguir em frente e continuar cumprindo esse papel no ensino, na pesquisa e na extensão. professor Jirá, o seu microfone acho que está mudo. Desculpe, professor, eu vi no site da Andifes, e a Andifes dispõe do orçamento de todas as instituições federais discretizando custeio e gastos obrigatórios, e a UFSM para esse ano de 2020 tem um orçamento de 111 milhões, 18% a menos impactaria no dia a dia da universidade o ano que vem, ou seja, na realidade nós não conseguiríamos chegar até o final do ano, não é professor? O cenário, a projeção que nós fizemos porque, veja bem, nós estamos tentando nos equilibrar em cima do orçamento de 2020 e recebemos essa pancada para poder fazer planos e traçar cenários para 2021 e o cenário que nós conseguimos até o momento projetar é que iremos até agosto com o orçamento que nos seria disponibilizado, mas temos que manter um nível de otimismo em relação a perspectiva ou a expectativa do Congresso Nacional reverter esse desastre que vai ser para a educação e com certeza com impactos muito duros sobre a população brasileira, não tenho a menor dúvida disso. E assistência estudantil, professor, para os alunos de baixa renda, porque grande parte das pessoas às vezes comentam que a Universidade Federal, grande parte dos alunos são de classe alta, mas na realidade pelo próprio questionário socioeconômico a gente verifica que grande parte dos nossos alunos são oriundos de famílias, dois terços se não me engano são oriundos de famílias que ganham menos de dois salários mínimos. Como é que fica a assistência estudantil, professor? Esses são os cenários que mais nos preocupam, porque o PNAES já vem sofrendo reduções ao longo dos anos, reduções preocupantes, e a Universidade com o seu próprio orçamento vinha suplementando entre seis e oito, nove milhões, chegamos a nove, quase dez milhões suplementando o PNAES para garantir a assistência estudantil dos nossos estudantes, que é, sem dúvida nenhuma, uma das mais amplas e em termos de cobertura e das mais abrangentes em termos de número de estudantes do país. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Logicamente que esse número nos cenários que está não nos causa uma situação de conforto. Nós estamos sempre buscando mais, buscando melhorar dentro daquilo que se pode em termos de expectativa orçamentária. mas veja que nesse ano de 2020 e a perspectiva para 2021, a suplementação do valor vai chegar na ordem dos 15 milhões com o corte orçamentário realizado. Então, é evidente que nós não vamos conseguir alcançar esse valor. Não há condições de nós alcançarmos esse valor. Então, logicamente que é um dos aspectos que nos preocupa barbaridade. Como nós vamos trabalhar assistente estudantil 2021? Um cenário de muita dificuldade. E é enganoso o fato de que nós estando em atividade remota para os nossos estudantes assistente estudantil passa a ser um fator menos preocupante. Não é extremamente preocupante. Nós estamos buscando oferecer todo o apoio aos estudantes, mantendo o programa de bolsas, mantendo um programa de alimentação para os estudantes que não conseguiram se deslocar para as suas casas nesse período, e é um número bastante expressivo. mantendo agora um programa de pacote de dados e um programa que nós estamos já pensando em publicar nos próximos dias, ou vamos publicar nos próximos dias um edital, inclusive, para equipamentos para aqueles estudantes de baixa renda, que fazem jus ao benefício socioeconômico, e nós vamos ver se conseguimos dar uma cobertura para todos eles, o que também não está 100% garantido. Vamos, estamos fazendo um esforço gigante. É verdade que o Ministério da Educação ofereceu uma parte em termos de pacote de dados, e nós ainda guardamos a esperança que tenhamos alguma suplementação para a compra de equipamentos para os estudantes de baixa renda. Então, é um tabuleiro que se mexe e se movimenta todos os dias, e nós precisamos estar muito atentos a tudo aquilo que está acontecendo da universidade diretamente com o Ministério da Educação e da universidade através da Andifes, das universidades brasileiras através da Andifes. Hoje, à tarde, o nosso presidente, o professor Edivar Madureira, Brasil, teria uma reunião com o Ministro da Educação, junto com o CRUB, com o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. E está, estamos com um pedido de agenda marcada, exclusiva, para Andifes a confirmar pelo Ministro da Educação. Isso deve acontecer, nós esperamos que ao longo desta semana. Então, realmente, nós não temos parado nesse processo. Temos reunido quase que uma ou duas vezes por semana com a SESU, Secretaria de Educação Superior, e com a DIFES, que trata diretamente com as reitoras e reitores das universidades, e com a Secretaria Executiva do MEC. O ministro estava, ainda, está ainda convalescendo de uma, de um contágio com o coronavírus. então, não está, mas me parece que está retornando gradualmente nessa semana, já cumprindo agendas. Então, temos trabalhado muito duro nesse processo. Como eu te disse, assistência estudantil é um dos aspectos que nos preocupa bastante. Professor, também, na realidade, o cenário para o futuro também é bem incerto, porque essa PEC do teto que regula os gastos públicos, na realidade, vai tirar de uma área e realocar em outra. Então, a tendência também é continuar essa redução, o senhor não acha isso? Sem a quebra desse teto de gastos, a educação vai ficar sempre prejudicada ou não? Não há dúvida, não há dúvida. A estratégia do teto de gastos foi contestada desde o princípio. Nós participamos ativamente da contestação e do debate sobre o desastre que seria a PEC do teto de gastos. E realmente está se confirmando agora. Nós estamos vivendo um cenário em que, inclusive, os próprios salários dos servidores estão ameaçados. Por conta, exatamente, da PEC do teto. Essa PEC que trouxe tanto debate, tanta manifestação, tanto protesto, mas mesmo assim, havia gente que aplaudia isso e que hoje está revendo sua posição, percebendo exatamente a gravidade que foi aquele movimento que levou à aprovação da PEC no teto. Tenho alguma expectativa também que o Congresso Nacional passe a pensar de forma mais sensata em relação aos impactos da PEC do teto na recuperação econômica e social do país. Não há, como eu disse, e tenho dito, não há país no mundo que tenha saído de suas crises, tenha emergido de suas crises, restringindo, reduzindo drasticamente os investimentos na dedicação da ciência e tecnologia. Ao contrário, foi neste momento em que os governos que têm visão de futuro aumentaram os investimentos em ciência e educação. Nós esperamos, sim, que alguma leitura nesse sentido se apresente para o plenário no Congresso Nacional e faça realmente uma reversão desse quadro terrível que nos assola. Outra questão, professor, que tem assolado bastante os cursos e departamentos e a questão da contratação de novos professores, tanto efetivos como substituto. Como é que está essa discussão, professor, dentro da Andifes? Como é que está dentro da UFSM, propriamente dito, professor? Isso é resultante dos decretos presidenciais sobre o tema. As leis complementares que estão postas aí, que vêm colocando realmente sérias restrições sérias restrições à contratação de pessoal, porque estão desde o princípio do ano, antes mesmo da pandemia, restringindo a contratação dentro do limite orçamentário que as universidades têm. em todos os anos que nós tivemos ao longo dessa história recente, sempre houve a suplementação orçamentária para o pessoal dentro dos limites de cada instituição. No caso, de professores, por exemplo, nós temos o nosso banco de professores equivalentes dentro desse espectro, nós podíamos, entre aposentadorias e vacâncias, nós poderíamos fazer a reposição considerando que haveria suplementação caso ultrapassássemos eventualmente o limite de pessoal. porque é lei, o banco de professores equivalentes é lei, o quadro de referência dos servidores técnicos e administrativos também está previsto em lei. Então, sempre houve esse compromisso do governo de não quebrar essa sequência. No entanto, agora foi já sinalizado desde o início do mês de janeiro, olha, desde julho do ano passado. Vocês não contratem além daquilo que está disposto na lei orçamentária anual para a pessoa. e logo depois veio a lei complementar em 1907 que estabeleceu a proibição de contratação. E há um estudo, uma análise da Procuradoria da Fazenda Nacional que diz que essa situação não é totalmente válida, no entanto, depende de um parecer do Ministério da Economia. e nós estamos aguardando esse parecer do Ministério da Economia já há algum tempo no sentido de excluir a área da educação dessa lei complementar, dos efeitos dessa lei complementar. Então, nós estamos, de fato, na expectativa de um parecer do Ministério da Economia que não vem. as procuradorias federais estão dando pareceres aquelas que estão dando pareceres estão pareceres inconclusivos, deixando margem de fato para que os efeitos da lei continuem valendo e nós estamos nessa expectativa. Professores substitutos para o próximo semestre, eu creio que nós vamos conseguir, para a sequência das nossas atividades, nós vamos conseguir contratar. A questão principal está nos efetivos, de como nós vamos repor professores efetivos que aposentaram ou que se exoneraram nesse período que, infelizmente, tenham vindo a óbito, ou seja, geraram vacância. Então, de fato, nós estamos num cenário muito complexo em relação à contratação de pessoal. é tão complexo que até nesse final de semana o G1 publicou uma notícia que as universidades federais perderam em 10 anos 73% da verba para construir laboratório, fazer obra e trocar computador. Ou seja, basicamente uma redução bem significativa e drástica que inviabiliza e a gente não pode esquecer que a universidade como um todo ela auxilia a comunidade e ela está dentro da comunidade além do seu trabalho de formação. A nossa atividade vai além do trabalho de formação propriamente dito. Ela transfere tecnologia, ciência e economia. O que vai ser das indústrias? O que vai ser o nosso agro é referência porque foi investido em pesquisa. o senhor acha que esse cenário de empobrecimento vai ter reflexo lá na frente, não é professor? Sem dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Um dos principais fatores do desequilíbrio da nossa balança comercial é a importação de conhecimento, a importação de tecnologia. Na medida que o país passa a reduzir os seus investimentos na área de ciência e tecnologia há uma tendência de que nós nos tornemos ainda mais dependentes da importação. Isso entra na questão estratégica da própria soberania e segurança nacionais e entra igualmente no desequilíbrio da balança comercial porque nós vamos passar a comprar tecnologia que nós já estávamos a ponto de produzir. Então, de fato, é uma coisa como disse, surreal que nós estamos vivendo. Eu queria só fazer um pequeno uma pequena correção que eu falei na lei complementar 107 e a 173 a lei que está travando a contratação de servidoras e servidores para as universidades brasileiras. Mas, voltando à questão da economia, dessa questão econômica, embora não seja um economista, a gente tem algumas análises que costumamos seguir e essa é uma delas. Tocante as preocupações que nós temos em relação ao que a universidade faz e quais os impactos se ela deixar de fazer. 95% da ciência produzida no país hoje é produzida dentro das instituições públicas. Isso é dado público. Será que nós podemos nos dar ao luxo de parar de fazer ciência no país ou de comprometer o processo de produção de conhecimento? Será que nós podemos nos dar ao luxo de deixar de formar profissionais para o desenvolvimento, para a geração de emprego, para a geração de renda, para o desenvolvimento do país? Será que nós podemos nos dar ao luxo de nos retirar dos projetos de extensão de relação com a comunidade? são tão importantes para a universidade e tem uma inserção tão expressiva junto ao setor produtivo. Vamos diretamente ao setor produtivo entre tantas outras ações na área da educação propriamente dita, mas o setor produtivo, a pequena, média e a grande propriedade. A universidade tem uma inserção radical desses setores, importantíssima. Dá para se imaginar o impacto da universidade se retirar desse processo. Então, realmente, e a restrição orçamentária está nos levando a isso. Lamentavelmente, ela está nos levando a isso. A diminuir a importância da universidade para esses setores. Aumentar a necessidade de importação de conhecimento de tecnologia e apoio. Isso que a universidade oferece gratuitamente para o setor produtivo corre o risco sim, professor Jirá, aí sim, de ser privatizado, das pessoas começarem a comprar esse serviço de apoio aqueles que puderem e os que não puderem. Então, vejam que cenário duro esse cenário. Não estamos aqui fazendo drama de forma alguma. A gente tem uma discussão de longa data sobre esse processo, uma crítica de longa data sobre esse processo. E nós precisamos continuar muito atentos porque temos responsabilidade sobre todo esse sistema. a universidade ao longo desses seus 60 anos tem um histórico de serviços de relação com as suas comunidades impressionante. Para além dos 180 mil profissionais que nós já formamos, a influência e a importância da universidade no desenvolvimento econômico e social regional. Seja na região de Santa Maria, dos nossos campos de Frederico Westphalen e Palmeiras das Missões de Cachoeira do Sul, da região da Quarta Colônia, como nós estamos articulados com Santa Maria, com o município de Santa Maria, como nós estamos articulados com todos os setores, como nós estamos articulados com os movimentos sociais, como nós estamos articulados com o setor produtivo. Quer dizer, a universidade tem uma capilarização nesses setores impressionante. Nós não conseguimos talvez nem dimensionar a importância daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. E retirar o orçamento da universidade significa retirar a universidade desses processos. Paulatinamente isto vem acontecendo. Como disse, a nossa capacidade de absorção desses impactos chegou ao limite. nós vimos tirando, tirando, reduzindo, reduzindo, e estamos batendo num lugar de onde nós não podemos mais passar. Sou pena de comprometer todo o sistema. Então, realmente, o cenário é muito complexo, muito grave, e é preciso que nós todos estejamos atentos. Nossa comunidade esteja atenta, a sociedade em geral esteja atenta e preocupada. veja, o orçamento da universidade não é para o reitor, não é para os dirigentes da instituição, não é para os servidores e para as servidoras. O orçamento da universidade é para atender as demandas que a população apresenta para o estado. De forma direta ou indireta. Essa é a leitura que nós precisamos ter. E a gente ouve de vez em quando um comentário, ah, não, mas a universidade tem dinheiro, dá para tirar. Está gastando demais, dá para tirar. Pois é. Aconteceu assim quando se discutiu a lei do teto, a mesma coisa. Não, tem que parar de gastar mesmo. Vamos parar de investir na produção, gente? Vamos parar de investir na produção do conhecimento? Na formação de profissionais comprometidos com o desenvolvimento do país? Em áreas estratégicas ou não? Vamos parar de investir na formação de professores? como será como serão as escolas sem professores? Será que elas vão funcionar? Será que os nossos filhos continuarão indo para as escolas se nós não tivermos lá professores? Então, vejam, são caminhos e pontos que a sociedade como toda ligar, né? Ligar e ligando até ter realmente a visão desse conjunto, desse todo. No primeiro momento, nós falarmos em 25 milhões a menos para o Universidade Federal Santa Maria logo em 2020, não parece ser uma coisa extraordinária. Não, mas 25 milhões, esses caras estão gastando demais mesmo. Onde nós vamos, de onde e como nós vamos trabalhar com o orçamento dessa ordem? Quais os impactos que isto vai gerar? Como disse, no ensino, na pesquisa e na extensão, na formação de profissionais, na formação, na criação e distribuição do conhecimento? E se nós formos, assim, pensar de forma pragmática, o que significa 25 milhões a menos investidos na economia de Santa Maria? Porque esse recurso vem para cá e ele é gasto aqui. Correto? Então, só fazendo uma análise assim, de forma simplista, professor Girard, como disse, eu não sou economista, tentando ligar o ponto que a gente conseguir e compreender melhor esse cenário. É importante essa fala sua, professor, a gente vai abrir agora um espaço para o pessoal que está acompanhando a live e vou solicitar também que as perguntas sejam especificamente sobre o tema dessa live. Então, vai ficar disponível aí na tela, professor, não sei se tem alguma pergunta do pessoal. Ainda não vi, professor, aqui. Nós vamos abrir o espaço agora para as perguntas, eu solicito também que todos que estejam participando da live façam as perguntas especificamente sobre o tema dela, que é a questão do orçamento, da importância, dos impactos no dia a dia da universidade. eles vão disponibilizar, aí o Bruno disponibiliza na tela as perguntas para o senhor, professor. Félix Soares, como enfrentaram... se eu souber responder, vamos tentar trocar algumas ideias com os nossos interlocutores, professor. Como enfrentar um possível retorno às aulas presenciais ano que vem com esse corte no orçamento? A demanda por limpeza, higienização e outras medidas de biossegurança serão enormes, né? Professor Burman. Professor Félix Soares, que faz a pergunta, corretíssimo, corretíssimo. Não pensemos nós que com um possível arrefecimento desta pandemia, nós vamos voltar à normalidade e os nossos custos vão ser absorvidos. Não serão. As demandas por infraestrutura e serviços serão bem maiores. Então, nós estamos caminhando na contramão. quando nós vamos precisar de mais orçamento, nós vamos ter uma redução do orçamento. Inviabiliza, professor Félix. Obrigado, professor Burman. Mais alguma pergunta? O nosso jornalista, professor Paulo, sindicatos, partidos de oposição pressionam para que seja revogada a lei do teto de gastos, a emenda constitucional 95, mídia, setores do parlamento e equipe econômica do governo se insurgem contra a derrubada dessa lei. É possível enfrentar duas décadas com recursos decrescentes, porque essa PEC é para 20 anos, professor Burman? Sem dúvida, é realmente um desafio impossível de ser superado, sem prejuízos que nós já estamos experimentando, seja no ensino, seja na pesquisa, seja na extensão. O estrago já está presente, some-se a isso, todo o estrago que a pandemia está trazendo e as necessidades de investimentos que virão na esteira dessa situação. Nós estamos vivendo um altíssimo nível de desemprego no país, já vínhamos com esse nível de desemprego crescente por conta de uma economia desnorteada, e agora há necessidade de maiores investimentos públicos e um processo recessivo claríssimo com a redução da atividade econômica e um nível de desemprego estratosférico. Então, de fato, a expectativa que se tem é de que o setor público passe a investir na direção da recuperação da própria economia. É um quadro complexo, é uma equação complexa, difícil de ser resolvida, como disse, na medida que nós temos a necessidade de aumento de investimentos públicos, há uma sinalização claríssima, estabelecida em lei, de redução drástica no nível de investimento. Não podemos esquecer, professor Burma, também, que essa PEC do teto, na realidade, ela congelou os gastos nas diferentes rúbricas, mas não congelou no pagamento e rolagem da dívida pública. Então, cada vez mais a tendência é gastarmos mais com a dívida pública e menos naquilo que importa, que é saúde e educação. São situações, são debates recorrentes, professor, que já parece que nós falamos e nós, a população, no geral, fala e não é ouvida. Essa questão do serviço da dívida, ela é histórica, quanto tempo a gente vem passando por esse debate e entra um outro aspecto que é a questão tributária, que eu não me arriscaria a fazer um debate exatamente por não ter uma compreensão muito ampla dessa situação. Mas não há dúvida que a tributação da forma como está posta no Brasil é injusta, gera um desequilíbrio social ainda maior e poupa as grandes fortunas. hoje você cobra o imposto de um chevette, de um fusca e não cobra de um jatinho, de uma lancha. Por exemplo, tornando a coisa muito marcada, um exemplo bastante característico. A malha tributária é injusta, todo mundo sabe disso e não se movimenta e não se vê movimento no sentido de reorganizar. Alguma pergunta a mais? A reforma administrativa proposta pelo professor Everton Piccolotto, a reforma administrativa proposta pelo Ministério da Economia também poderá nos impactar o FSM e os servidores? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Olha só o que está se falando no Congresso Nacional em relação à redução de salário dos servidores. Isso é uma pequena parte do processo da reforma administrativa, é uma sinalização de como as coisas vão acontecer em relação ao serviço público. Não há uma análise sincera sobre o serviço público no país. Nós temos um, nós somos um dos países, por incrível que pareça, porque a mídia vende uma imagem diferente, por incrível que pareça, nós somos um dos países com a menor estrutura, com das menores estruturas de serviço público. Nós estamos abaixo da média de estrutura de serviço público de diversos países da Europa, dos Estados Unidos, que todos nós gostamos de fazer reverência e referência. O serviço público americano é bem mais abrangente, o número de servidores é bem maior, o que o governo gasta em termos de serviço público é muito superior em termos percentuais ao que nós gastamos aqui no tocante ao PIB do país. Então, a reforma administrativa meio que de forma treslocada vai chegar. Ela vai chegar e vai impactar na universidade. Logicamente, eu espero que o Congresso também tenha a sensibilidade de olhar pelo país, não olhar pelos servidores, olhar pelo país. O que significa o serviço público para o país? O que significa a saúde pública para o país? O que significa a educação pública para o país? O que significa a segurança pública para o país? O que significa o investimento em infraestrutura pública para o país? É disso que nós estamos falando. É aí que está o serviço público, basicamente, e outros setores que têm relação direta com saúde, educação, segurança, infraestrutura. A grande marca da população de Santa Maria da região depende do serviço público, minha gente. Se for pensar em saúde, só em saúde vão pensar. Depende do serviço público de saúde. Então, retiramos o setor público desse sistema e já vamos dimensionando o desastre que isso vai ser. Ok, mais alguma pergunta? Professor Jean-Fábio de Palmeiras perguntam. Eu acho que essa pergunta do professor Jean-Fábio vai ficar para a próxima live. Nós temos uma live específica só sobre a instrução normativa 65. Nós temos uma live específica que depois eu vou comentar que vai acontecer no dia 13 de setembro, 19 horas, em que nós vamos falar sobre a instrução normativa 65 e o trabalho remoto docente nessa organização do mundo do trabalho. De certa forma, já falamos um pouco sobre isso, professor Jean-Fábio, Jean-Fábio, sobre os impactos orçamentários da IN65 e não diretamente, mas os impactos orçamentários gerais da universidade. Ok. mais uma última pergunta, então. Bom, professor Paulo Burma, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, eu agradeço sua participação, até o professor Gili, essa última pergunta. Diante disso, pergunto, o que de concreto a gestão da UFSM, no meu modo de ver, para que não tenhamos uma visão parcial da realidade, não se pode ver cortes orçamentários desvinculados das medidas do governo federal, como, por exemplo, a reforma administrativa que inviabiliza os concursos, a contratação de docentes pela CLT, o fim da estabilidade, a ameaça da redução de salários, o fim da permanência de nossos alunos de baixa renda, e somente para citar mais uma dessa, a IN65 que pavimenta a via como, a via com vistas a, eu acho que o texto era muito grande do Gili ali, professor Burma. Mas estou de acordo com essa leitura, né? De acordo. O que que a ANDIF e a gestão da UFS, o que nós estamos fazendo, professor Gili, o que todos nós estamos fazendo para fazer enfrentamento a esse debate? Isso é um trabalho de todos nós, a ANDIF está fazendo a parte dela no que toca aos seus limites, né? E da mesma forma a gestão da universidade, temos que trabalhar no sentido, como disse, de juntar todas as forças para fazer este enfrentamento. Não sei que o ANDI está fazendo um trabalho nessa direção, sei que a FASUGRA está fazendo um trabalho nessa direção, que a UNE está fazendo um trabalho na direção, enfim, esse é um movimento que é uma causa comum a todos os setores que estão relacionados diretamente com a educação e com o serviço nós precisamos fazer um trabalho conjunto, o que nós todos estamos fazendo na direção desse processo, porque a retórica é uma coisa que interessa, lógico, mas precisamos saber quais são os impactos dessa retórica no dia a dia do enfrentamento dessas crises. Ok, obrigado professor Bruno, obrigado pela disponibilização do tempo, agradecemos muito as suas colocações ao respeito dos impactos orçamentários no dia a dia da UFSM, no dia a dia das universidades, também convidamos a todos os internautas a participar de uma outra live que vai comentar a questão da Instrução Normativa 65, que vai ser, que vai falar sobre as contribuições, vai ter contribuições do professor Ricardo Feste da UNB e do Everton Padilha do Escritório Wagner Associados. Essa live chamamos todos para participar no dia 13 de setembro às 19 horas, também vai ser divulgada no Face do YouTube e Seduvismo. Então, agradeço novamente professor Bruno pela participação e pela disponibilidade de tempo. Obrigado, professor. Obrigado a aqueles que nos acompanham, a nossa equipe de intérpretes e a toda a estrutura que a Seduvis me colocou como apoio técnico para a realização dessa live, a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam nesses minutos de discussão sobre um tema tão caro, tão precioso para todos nós e que tem trazido tantas preocupações. Vejo aí, vi as perguntas uma preocupação muito viva de todos aqueles que nos questionaram. Na verdade, nós estamos comentando, não estamos nem respondendo a questões como essa porque elas são causas comuns a todos nós, são preocupações comuns a todos nós. Eu quero agradecer ao professor Dirá pela oportunidade de estar aqui nesse espaço tratando desse assunto com a vacuna. Muito obrigado, obrigado para todos aqueles que nos acompanharam. Eu que agradeço, professor. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais que em breve nós vamos postar as lives, vai ficar disponível para que todos assistam tanto no YouTube quanto no Facebook. Obrigado a todos, obrigado professor Bruno, obrigado as intérpretes de Libra, um abraço a todos.